Vem aí a 37ª Feira de Profissões da Unisanta, dessa vez na versão online. Dias 26, 27 e 28 de maio, você poderá interagir ao vivo na segurança da sua casa. Mais de 25 carreiras para você conhecer e tirar suas dúvidas. Inscrições gratuitas e sorteio de bolsas de estudo. Acesse unisanta.br barra feiradeprofissões.